E esse não foi o único caso envolvendo troca de tiros entre bandidos e policiais Quatro pessoas roubaram um carro em promissão Foram perseguidas pela polícia e um dos bandidos foi baleado O carro roubado na cidade de Promissão, na região de Arassatuba Foi recuperado pela polícia em Penápolis, cidade vizinha Segundo informações da polícia militar, o crime aconteceu por volta das 4 da manhã Uma jovem de 18 anos e uma adolescente de 16 fizeram sinal pedindo socorro para o motorista parar Quando a vítima de 36 anos foi perguntar o que havia acontecido Outros dois jovens, um de 18 e outro de 19 anos, fizeram a abordagem e tomaram o veículo A polícia foi acionada e houve perseguição A polícia armou um bloqueio aqui na estrada vicinal Armando Viena Igreja Que ligava e andava a Penápolis Mas os bandidos não pararam o veículo Eles furaram esse bloqueio, quase atropelando os policiais e batendo nas viaturas Sendo nesse momento aí, houve então disparo de armas por parte de dois policiais, um tiro cada um O veículo prosseguiu ainda por cerca de 800 metros Veio a tombar aí num barranco E feito abordagem por uma nova viatura O passageiro, ele desceu aí com arma em punho Foi novamente verbalizado para que o mesmo soltasse a arma Houve um disparo de arma pelo policial O marginal despensou essa arma aí E na sequência empreendeu fuga Um dos tiros acertou o mais velho dos criminosos Que hoje faz aniversário Ele foi socorrido à Santa Casa de Penápolis E depois encaminhado para Arassatuba Segundo o comandante da polícia militar Todos os presos têm passagem pela Fundação Casa Todos como menores aí já passaram Os masculinos pela Fundação Casa Os dois por roubo a veículos E as mulheres, tanto a maior como a menor Uma pela Fundação Casa também por roubo E a maior também por roubo Então são aí clientes aí da polícia militar